O que você não quiser o ar, você não pega o doce? Você é a chuta de sal, a vida é a loucura Você vai me achar que o vagabundo está dando E o que você não viu? E o que você não vê? O que você não sabia? Que isso é pior, né? Tonto! Obrigado por assistir! 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 Obrigado! Obrigado por assistir! 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 Paraíba! 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 TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos!